Tão linda Tão lindo Tudo é tão puro, tão calmo, tão belo Quando estou contigo Pra ser sincero Eu quero sempre mais do que só amiga Então fica comigo essa noite Tô casador, cole e carinho O resto resolve na cama Depois dorme tão linda Deixa eu te levar pra minha treta Deixa eu te chamar de minha preta Vamos pra bem longe de tudo Inventando a sua própria um mundo Onde a gente é livre com a alma Onde o mais simples me encanta Onde o amor nunca falta E o azul do céu é tão lindo Tudo é tão puro, tão calmo, tão belo Quando estou contigo Pra ser sincero Eu quero ser bem mais do que só amiga Então fica comigo essa noite Tô casador, colo carinho O resto resolve na cama Depois dorme tão linda Minha preta Nosso planeta Nosso planeta Longe de tudo Longe de tudo Nosso próprio mundo Livre com a alma O simples me encanta Onde o amor nunca falta Onde o amor nunca falta Onde o amor nunca falta Tão lindo, tão lindo, tão lindo Minha preta